É bom, né? Só aí, né? É. Eu quero gravar a Serra da Santa lá na frente, porque aquele lá desapareceu o vídeo, né? É, a pista aí tá boa, né? O vídeo vai sair meio escuro por causa do que o teto tá escuro, né? O nível ele tá nublado. BR-428, direção à Petrolina. Ui, brava! Ui, se tira! Aqui é o bebedouro, né? É, claro que é o bebedouro. Bebedouro. O que é que é o bebedouro? Vai lá depois do que eu bairro. É, claro que é o bebedouro. Ui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tudo é projeto de Petrolina, Petrolina, cidade bem desenvolvida, né, no ralo do São Francisco, ligação com as águas do Rio São Francisco. Aqui é a Timbaú, né? Ah, aqui é a entrada da Timbaú, fazenda Timbaú, fazenda Timbaú. Meu amigo Eferaldo, vai aqui dirigindo, aqui na volante do carro. A máquina de destino a Petrolina. E aí, vamos lá, tá? A máquina de destino a Petrolina. A máquina de destino a Petrolina. Aqui é o N8. Entrada do N8, ali é o 10. E estamos aproximando de Petrolina, viu? Aqui, olha, estou vendo os prédios lá. A máquina de destino a Petrolina. Cidade de Petrolina. Cidade de Petrolina. Cidade bonita, cidade maravilhosa. Cidade da produção da uva e da manga. Cidade de Petrolina. Cidade de Petrolina. Cidade de Petrolina. Cidade de Petrolina. Aqui no Vale do São Francisco. E o pessoal está aí, fazendo a duplicação da pista. Cidade de Petrolina. essa noite posto burussu burussu e burussu 782 olha a federal aí estamos chegando estamos chegando duplicação de pista na entrada de petrolina estamos chegando petrolina estamos chegando não entra ali onde vai se na que camion lá? destaque vamos entrar aqui é aqui que nós vamos trabalhar Lena para ali estrada da banana aqui como é que diz estrada da banana aqui viu mas precisando é de acostamento nessa pista aqui é o final do tom vela ali ó aqui tem o topaz o topaz já é para ali né o topaz é para ali né também acho que menos é hora e meia foi uma hora e pouco uma hora e pouco uma hora e quinta uma hora e quinta eu sei que petrolina só cresce é é parque aqui parque petrolina aqui ó o pessoal chega e vem cá faz crescer o pessoal aí trabalhando aí aqui onde está a moto que é São Paulo e aí não chegou não nós estamos chegando estamos chegando aqui já olha nós entra aí estamos chegando no São Joaquim ai vim por aqui deixa olha nós me pararam eu dou só um dinheirinho a ele e é até doida nessa pode entrar aqui ó eu tenho até atrapalha eu estou falando não está com esses vídeos eu comentando em vídeo ai eu estou só trobou duas vezes e cheguei descer aqui né aqui pega aqui a direita aqui hã? aqui e é para aqui? é sim aqui está bom viu aqui está mesmo de construção aqui viu é isso aí gente vou encerrar o vídeo por hoje se inscreva aí no canal e deixe seu like um abraço para todos até o próximo vídeo se Deus quiser é chegamos um abraço para todos até o próximo